E na visão que Deus me deu, os vasos eles são de espelho Só que quando dá o glória, é quando o louvor sacode Quando a pastora ministrou e os vasos aqui caíram no chão O que que aconteceu? Esses vasos racharam e quebraram Só que os vasos estavam vazios E aí eu perguntei, Deus que loucura é essa que o Senhor está me mostrando? E ele disse assim, eu levarei a luz que está aqui, num horizonte muito longe Porque o que adianta um vaso bonito, mas vazio Ele não resolve, ele não faz E eu falei, mas e a tocha? Ele falou assim, a tocha ninguém toca Eu falei, por quê? Ele falou, porque a tocha é a minha palavra E eu vi gente pregando a ousadia da missionária aqui, sacudindo o negócio Mão, a melhor coisa do mundo é ser crente mais pentecostal Se você, irmão, já dormiu e acordou pelos pés da cama, deu glória a Deus É sinal que Deus vai lhe usar muito nessa terra Porque Deus pegou as coisas loucas nesse mundo, para confundir as coisas rábia Deus não escolhe ninguém por ser melhor Deus nos escolhe Na capacitação que nós necessitamos de Deus Não tem ninguém aqui que possa bater no peito e dizer assim, ó, eu mereço Não existe lugar de merecimento aqui nessa casa Aqui é o lugar da carência, somos carentes de Deus Necessitamos de Deus em todo tempo e a todo instante E nessa visão, quando os cacos caíram e se espalharam As pessoas pegavam, eita, aleluia As pessoas pegavam esse caco de espelho e viravam Quando ele pegava esse caco de espelho e virava A tocha que estava aqui no meio, várias tochas Ela pegava no espelho que estava pequeno na mão daquela pessoa E atravessava o canedo num lugar Atravessava a caudazinha no outro Atravessava a Goiânia Atravessava Goiás Atravessava Brasília Atravessava São Paulo Deus está trazendo aqui nessa madrugada Uma unção que vai impactar gerações Ai, 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 ai Prepare O extraordinário de Deus vai descer sobre a tua vida Para não ficar só nas palavras Porque diz que nós só tem barulho Deus, ele vai aprovar sobre coisas grandes aqui nesse lugar Ai, ele disse ao meu coração assim Filho, eu disse o quê? Ele disse assim A mensagem é O grito do silêncio Então eu vou ler o versículo E o Espírito Santo conduz o negócio Livro segundo escreveu Lucas Capítulo de número 19 Versículo de número 40 A palavra do Senhor nos recita e diz assim Respondeu-lhe Jesus Quem crê que Jesus responde deu glória Quem acredita que Jesus responde aí Dá uma glória bem forte para o céu E a Bíblia diz Respondeu-lhe Jesus Digo-vos Que se estes se calarem As próprias pedras Clamarão Pode se assentar Existe um problema Em que nós A igreja do poder Ela é lembrada Porque ela é esquecida Ela é lembrada Porque ela é deixada Nas maiores oportunidades Você nunca vai encontrar os pentecostais As maiores oportunidades Não são as nossas Os melhores sons Não estão para nós Os melhores lugares Também não são nossos Caminha aí No meio das melhores avenidas Do Brasil e do mundo Você não vai encontrar Uma igreja pentecostal A igreja pentecostal É uma igreja esquecida É porque nós Não temos as maiores oportunidades Pelo medo do diabo O diabo sabe A ousadia que você tem em Deus Ele não tem medo do letrado Ele não tem medo de um homem Que possa trazer a Bíblia E explicar a Bíblia toda para você Conhece inúmeros homens Que conhecem muito a palavra de Deus Mas desconhece o Deus da palavra Eu sou mais quem conhece o Deus da palavra Do que um camarada que conhece isso aqui De trás para frente e frente para trás Porque a igreja está se esfriando E a presença do Espírito E a presença do Espírito diz Não me abandones Não retenhas de mim o teu Espírito Apóstolo Paulo em 2 Em 1 Tessalano Em 1 Tessalano Ele diz assim Não apagueis O Espírito Santo O Espírito é um fogo Que Ele arde dentro de nós Só que o Espírito Santo Ele tem um segredo Ele faz barulho Quando Ele entra Mas quando Ele sai Ele sai em silêncio Ele só faz barulho para entrar Para sair Ele sai em silêncio Barulho a sébre A naio A camininha Essa madrugada Deus vai quebrar complexos Aqui essa noite Porque Deus não chama os melhores Deus vai mostrar Por que Ele te chamou A partir dessa madrugada Você vai olhar no espelho E não vai ver Quem você olha e vê Você vai ver o que Deus criou Você vai ver o que Deus formou Porque você é do jeito Que Deus queria que você fosse Deus te trouxe da maneira Que Ele tem para você Porque todos para dizer que existem Tem que gritar para dizer que existem Para nascer você tem que gritar Chorar Se você não gritar e não chorar Você não existe O médico espera ouvir o choro O grito Porque o poder da existência Ele está em gritar Que o DNA da tua voz É o poder da existência Aí teve um que nasceu E esse que nasceu Ele foi levado para falar com o fogo Porque quem conversa com o fogo Nunca mais é o mesmo Independente do que uma pessoa viva Na fé Aquele que conversa com o fogo Ele é singular com Deus Porque Deus não se aparece Da forma que se apareceu Para Ele Para qualquer um Deus Aparece do outro lado Porque Deus nunca aparece Por onde eu quero ir Mas Deus se aparece Por onde Ele quer me levar Deus nunca vai estar À minha frente Mas Ele vai fazer Eu dar uma virada Na minha vida Então Moisés está para lá Deus aparece Para Moisés de lá Porque Deus quer ver Se você na realidade Quer virar as costas Para o oriente Para entrar Para a presença dele Porque o tabernáculo De Deus É montado O contrário É a caminhada do mundo O mundo caminha para lá Ele é montado para lá Porque para entrar No tabernáculo de Deus Eu tenho que virar As costas para o mundo Só tem uma maneira De eu entrar Quando eu virar as costas Para o mundo Porque sempre Ele vai montar De frente Para o sol Então para mim Poder virar E entrar na presença De Deus Eu tenho que me virar Por quê Porque as pessoas Têm a tendência De olhar Para o sol Que brilha mais Mas quando Deus Aparece Contrário ao sol O sol Se escurece Porque Jesus Brilha mais A palavra de Deus Brilha mais A presença De Deus Brilha mais O Espírito Santo De Deus Ele brilha mais Para ele Dizer que ele Estava vivo Ele não pode dizer Que ele estava vivo Porque havia Uma sentença De morte Para aquele Que nascesse Porque Deus Disse que ia fazer E porque Deus Disse que ia fazer O faraó Agora Diz que não Deixaria Deus Fazer o que Deus prometeu Só que tem um negócio Meu irmão Uma coisa É o cenário De faraó Da glória Outra coisa É o cenário De Deus Porque no cenário De faraó Ele está dizendo Que ele vai Precar o que Deus falou Que vai fazer Mas e no cenário De Deus Deus diz assim Eu desconheço Que exista outro Além de mim Aonde Deus está Deus diz que Desconhece Deus lá de cima Olha e fala Eu olho a esquerda Eu olho a direita Eu olho a frente Eu olho atrás E ele diz Só existe um Deus Só existe um Senhor Eta glória Aleluia Bendito seja O nome de Jesus Eta glória Oh glória Aleluia Só que na hora Só que na hora Que ele vai nascer Ele tem o direito De dizer Que ele vai existir Só que as pessoas Pastora Tem medo De quem tem o direito De existir Eu te mando Fizemos aqui com você Entendendo o negócio Para desenrolar Aqui Eu te entrego Então as pessoas Têm medo Daquele que Deus Escolheu Porque tem três O chamado Escolhido E o enumerado Chamado É para salvação Deus chama todo mundo Para ser salvo Escolhido É aquele que ele ensina A cortar tora Madeira E ele dá um trabalho Para fazer específico E o enumerado É aquele que tem Uma veste diferente E só ele entra Na presença de Deus Por isso que você vê Que algumas pessoas Quando entra dentro Do ambiente O ambiente se transforma Você já notou? Tem pessoas Irmão Que dela Aparecer no ambiente O ambiente Não é mais o mesmo Por quê? Porque Deus Enumerou É aquelas pessoas Que o céu se abre Mas quando vai nascer O inimigo diz assim Eu não deixo nascer O problema não é quem nasce O problema é quem gera O que a igreja gera Depois fica com medo Do que gerou Eu sei o que é isso aí Meu irmão Eu fui perseguido Quando eu nasci Dentro da igreja São ex-traficantes de droga Eu pegava remédio De cavalo Quando a cocaína não era pura Que eu traficava E misturava Eu misturava Levava por micro-ondas Transformava ela Do líquido No sólido E injetava em mim Tive três overdose Nunca fui chamado Ladrão no mundo Mas quando eu cheguei Dentro da igreja Eles para tirar Uma oportunidade De um auxiliar Eles inventaram Um monte de coisa Quando eu cresci Dentro dessa igreja Aquela pessoa Que era um parceiro meu Ele achou Que eu tinha ganhado A agenda que era dele Aí ele foi no lugar E disse assim Ele morreu no ocidente Me enterraram Sem saber Encontrei com uma pessoa No lugar lá A pessoa veio em mim Tocando em mim Eu falei Que isso Você ficou doido Pai disse Vai pegar na mão Ele falou Não Eu sou mesmo Não fantasma Falei Falei Que história doida Essa de fantasma O senhor não morreu Falei Não batia isso Das águas Varão Lá atrás Falei O pastor Aquele seu amigo Que vocês Andavam junto lá Que pregavam Lá no lugar Ele contou Para todo mundo Contou até Um acidente Como é que foi Eu sei A igreja gera Mas a igreja tem medo Só que você não nasceu Pelo homem Você nasceu Por aquele lá em cima E é porque Existem lugares Como esse Que aqui está Que tem uma placa Dizendo assim É livre É de graça Entra Recebe Aproveita Pensa Roda Pula Chora Porque esse lugar Aqui foi Deus Que separou Para a tua vida Para mim também O que eu já recebi Aqui nesse lugar Eu ia embora Porque o que Deus Está fazendo aqui Nessa madrugada Nesse lugar É coisa Extra Extra De Ver Oh 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 Está cheio Está cheio de profetas Que não tem mais coragem De profetizar Está cheio de gente Dentro da igreja Que tem a voz Dentro deles Mas não pode mais falar Ele nasceu Ele tinha o direito Ele tinha o direito De gritar Mas ele tinha o complexo Que ele chegou em Deus Quando Deus disse assim Para ele O fogo Falou com ele É você que vai falar Ele diz Eu não posso falar Eu sou pesado Em palavra Ele falando O rei da glória De complexo Que é o complexo Perto de Deus Deus não me escolhe Por aquilo que eu sou bom Deus não me escolhe Por aquilo que eu sou ruim Eu nunca imaginaria Pastora Que Deus ia pegar O meu pior defeito O meu pior defeito E fazer ele se tornar A minha melhor virtude Para conduzir a obra Bastou Que o senhor Pria defeito Bastou A teimosinha Pensa um cara Irmão Que é igual um jumento Sou eu Irmão Se Deus falar assim Comigo assim Não vai Pode juntar A minha mulher Esse aqui é o meu filho segundo Tenho quatro Tenho quatro filhos E três netos Pode juntar a igreja Irmão Pode juntar amigo Pode juntar tudo E falar assim Pastor não vai Eu falo assim Sozinho Mas o rei da glória Está comigo Eu vou Aí eu fui entender Por que que ele me chamou Porque ele não me chamou Para ouvir o arraial Porque ouvir Você só ouve do Espírito Os homens se escutam Quanto mais eu ouço de Deus Menos eu escuto dos homens Quanto mais eu escuto dos homens Menos eu ouço de Deus Porque o que Deus fala Não é no meio da multidão Ele separa para falar Cheira engravida Na hora que nasce Tampa a boca do menino Porque ele vai gritar Ele vai dizer que nasceu Ele vai gritar e dizer Eu existo Na hora que ele vai nascer E gritar A mãe com medo Porque mulher na Bíblia é igreja Segundo a teologia Aquela mulher que vem sangrando É uma igreja que vem ferida É a igreja que vem antes Da igreja que vai ser despertada Tem dois tipos de igreja no cenário A igreja que vem sangrando É a igreja antiga E a igreja atual Ela está adormecida dentro do lugar Então quando ele vai chegar na casa de Jairo Ele tem que estancar o sangramento da antiga que está chegando Então Deus Ele trabalha no mesmo instante E você pode estar até ferido Mas é por causa de você Que lá atrás gritou e disse assim Se eu a menos Porque a barreira para mim não é o diabo A barreira para mim não é o inferno A barreira para mim não é a multidão A barreira para mim é o meu limite Se eu vencer o meu limite Ao menos tocar na ola da veste dele Eu sou meu profeta Eu serei cuidada Quem determina sou eu No ambiente espiritual sou eu que vou determinar Aí ela determina E ela vai determinar Por quê? Porque eu estou no meio hoje de um povo Que tem a capacidade De fazer Deus olhar para trás Por quê pastor? Porque Jesus já tinha passado a história dela Mas por trás de Jesus Ela toca E quando ela toca na ola da veste de Jesus Jesus resolve então olhar para trás Tem pessoas que estão aqui essa noite Que tem o poder É a capacidade De atrair a presença de Deus Mesmo que ela já passou Tem pessoas aqui essa noite Que nasceu Para atrair a presença de Deus Para dentro dessa casa Aleluia 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 Oh Santo aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Lábarabeu Eu derramo meu idioma sobre o lugar Te chamo para falar daquilo que só eu conheço As maravilhas daquilo que é meu Eu quero colocar sobre o paladar dos teus lábios E experimentar daquilo que tenho eu para com a tua vida Ó vivente a qual eu criei Grande e maravilhoso sou eu nas alturas Só eu e tu compreendes aquilo que eu te ensino a falar Sedifique pois na minha presença porque eu te batizei com a linha do fogo Edifício é alguém no santuário no meu altar E as praças não se apagarão Porque eu derramei o meu Espírito Você foi gerado para a glória Só que quando vai nascer o ambiente profético O normal, ele rejeita o anormal Ele rejeita o anormal Porque o normal tem um sistema E o anormal não vai no sistema Ele vai na fé Ele vai no que não vê Ele chama a existir o que ninguém enxerga Só ele crê Só ele vê Só ele acredita Só ele que sai pulando Só ele sai rodando Para todos ele é o pior Para Deus ter um céu aberto Na vida dele Aquele culto é dele e pronto Os acusadores o apontam para ele E ele não está nem aí na roda dos escanecedores Dos acusadores Ele quer dar lugar para Deus E receber de Deus Porque o Deus da graça Ele presenteia aquele que se é quebrando o coração Porque todo mundo quer ser Davi Interessante Ele era dúbido e homicida Interessante, né? Todo mundo quer ser Davi Mas o irmãozinho da igreja Que fez alguma coisa errada Todo mundo está pedrejando ele Interessante Eu acho interessante umas coisas Se você for olhar mesmo e ver mesmo Mas o que é assim? E está lá ele dando lugar para Deus E a pessoa olha e fala Ai, será que é Deus mesmo? Vai nessa, será que é Deus? E ele está lá Recebendo do céu, da terra Só virando Porque Deus tem coisas grandes para fazer Agora o complexo Ele tem que deixar de existir aqui essa madrugada Porque se Deus fala com você na voz do fogo Para que você vai dizer que a língua é pesada? Porque você vai lembrar de uma coisa que aconteceu Há não sei quantos anos atrás Ele vai ser desculpa para você arrastar teu ministério E dizer que não foi Hã? Se quem falou foi Deus Por que que eu vou parar? Porque a voz só nasce A voz só nasce Quando o altar silencia O silêncio do altar gera a voz profética Porque Deus fala com Zacarias Mas Zacarias Pergunta para Deus Será possível? Aí ele recebe o anjo no altar O anjo fala com ele E ele vai dizer assim para Deus Será possível isso? Aí Deus deixa ele mudo no será E Deus gera a voz no ventre da mulher dele que está em casa Porque o silêncio da incredulidade do altar Deus gera a voz profética lá fora Vocês hoje é a voz profética da igreja E não há quem possa calar a voz profética da igreja Levanta essa mão para cima Levanta essa mão para cima E diga bem forte assim Se depender de mim Fala forte Se depender de mim Vai falar forte Se depender de mim Pedras não pregam Pedras não pregam Pedras não cantam Se depender de mim Eu não dou voz às pedras Pedras não pregam Pedras não pregam Pedras não pregam E for O que incomoda o diabo é você falar Porque é um DNA na voz É uma autoridade na voz Uma autoridade na voz Dependendo da voz que fala A porta se abre Apóstolo Paulo e Silas foram louvar o Senhor E eles só abriram A boca E diz que quando eles abriam a boca As portas dos cárceres iam abrir Até o ponto Até o ponto Que o que prendia eles Também se abriu e quebrou E caiu para o terra Por quê? Porque há uma autoridade na voz O apóstolo Ele abre a boca Para abrir a porta E o profeta Abre a boca Para a janela do céu Se abrir Aonde pastor? Paulo abria portas Apóstolo Paulo abria portas E Daniel abria janelas A palavra sub A palavra sub Que é minácia Porque porta é oportunidade Mudança de ambiente E janela Janela é riqueza do céu Deus diz Quer fazer uma prova comigo? Faça a prova comigo Se eu não abrir Janelas no céu E descer riqueza Sobre a tua vida E a tua história E a tua glória Segunda crômicas 20 e 20 Crede no teu Deus Estarei seguros Agora olha a janela profética Crede nos teus profetas E prosperarei Ela para salve Efésios 6 Nós falamos de toda armadura de Deus Só que nós nos armamos E ficamos armados Armados por estar Armados por quê? No versículo 19 De Efésios 6 Está o segredo No 18 Eu recebo o capacete Para salvação E a espada do Espírito Mas e no 19 Ele diz assim Orarei E darizei sobre mim Palavras Que eu possa saber falar Sabe o que ele está dizendo? Autoridade Na voz O diabo não quer que você fale O diabo quer você calado O diabo quer você murmurando Porque ele sabe Que tem autoridade na tua voz Você quer ver como tem autoridade na voz? Faraó entrega para José O governo do Egito Gênesis 41 40 Ele vira para José E diz assim Sobre da minha casa Você domina E pela tua boca Tu domina Sobre toda a terra do Egito Exceto Sobre o meu trono A búria Ele diz assim Eu vou te dar autoridade Ele diz assim Olha Eu vou colocar em você Carruagens Eu vou colocar em você Soldadozão Ele diz assim A tua boca Domina Sobre todo o Egito Sobre todo o meu povo A tua boca domina Eta glória Eta glória O diabo tem medo que você fale O diabo não quer que você fale O diabo teme de medo Daquilo que você pode falar Ele não quer que você fale Porque você na presença de Deus Falando alto Você arrebenta com o inferno Se acaba com o poder do inferno Já quatro, sete Sujeitados pois a Deus Aqui essa madrugada É o culto da resistência Porque eu estou no meio Do povo mais indesejado do inferno E do povo mais desejado do céu O diabo não gosta De quem está aqui essa noite Eta glória Eta glória Eta glória Eta glória Eta glória Chegou a tua vez Chegou a tua vez Por que? Porque ele sabe Ele sabe Que dependendo daquilo que você falar Você arrebenta com tudo Então o que ele faz? Ele faz pessoas andar de cabeça baixa Porque quem anda de cabeça baixa É quem perde Você quer ver uma pessoa Nunca encontrar nada? Eu já fiz esse texto uma vez O senhor pegou e falou assim Olha na igreja Você pega esse negócio E coloca no alto Aí eu peguei lá na igreja O negócio Coloquei bem fácil Tá tipo o puto Aqui o negócio Eu coloquei bem assim Aí eu perguntei para os irmãos Bom, vocês viram? Vocês viram isso? Viu não, pastor? Rapaz, me ajuda a procurar E eu fiquei de lá olhando Todo mundo assim Ó Ó Ó Ó E virando embaixo das cadeiras E eu fiquei com Deus Falei, Deus, mãe Que estereza Falei, fica olhando Fica olhando Eu falei, por que? Ele falou assim Todo mundo que perde Olha para baixo É isso que o diabo quer fazer Ele quer você Colocar a sua visão Para a luz Mas quando você interpreta A visão de Deus Você vai longe de Deus Porque você busca a resposta No ambiente que Deus faz a pergunta Deus não responde A resposta com resposta Deus responde a resposta com pergunta Pra quê? Pra saber se você compreendeu O que Ele te mostrou Jeremias 1,10 Diz o quê? E veio a minha palavra do Senhor E assim Ele me disse O que viste, Jeremias? E Jeremias diz assim Eu? Eu vi uma vara Agora a pastora vai aqui Cata um monte de vara Traz aqui pra frente E você vai virar e dizer assim Eu vi uma vara de amendoim Ele não viu o pé Ele viu a vara Como é que você vê uma vara E você identifica Que ela é de amendoim Aleluia 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 Porque Deus quer saber Se aquilo que você viu Você compreendeu o que você viu Aleluia Mas sabe o que ele viu Ele não viu só a vara Ele viu uma vara de amendoeira Grávida Do chamado De arão De arão Lá atrás Porque Deus quando chamou Arão Diz que a vara que florescesse Era a vara dele Por isso que ele diz assim Sou eu que zelo da minha palavra Ele diz assim Aleluia 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 Ele diz assim O Deus de Abraão está vivo O Deus de Isaac está vivo O Deus de Jacó está vivo O Deus que levantou Arão E Moisés permanece vivo Porque a vara que você está vendo agora Eu fiz ela aparecer no cenário Lá atrás Eu sou teu Deus Jeremias Ele está aqui Aleluia Ele está aqui Aleluia Ele está aqui Aleluia Ele está aqui Ele está aqui Amor Uma certa vez eu fui pregar no meio de grandes doutores E Deus pregou uma mensagem em mão daquelas assim De desorientar o neurônio dos caras E chegou um pregador lá E ele chegou depois de mim e disse assim Só Deus para falar uma coisa dessa E eu falei, eita glória Aí ele chegou em mim e disse assim para mim Porque eu ouvi você falando em português O seu português é chulo demais Eu falei, não sei o que é isso Mas coisa boa não vai ser não Com o nome feio desse Fiquei na minha Esperei, falei, Deus traduz aí para mim Aí ele virou e disse assim Seu português é muito pobre Para você saber o que você está pregando Aí ele olhou para mim e disse assim É Deus Falando Eu fiquei olhando para os olhos daquele camarada E eu falei assim Glória a que seja Deus Que eu diminui que Cristo cresça Quem tem que aparecer na festa É o rei dos reis e o senhor dos senhores Porque a gente é só um jumentinho Quando Jesus está em cima de nós Irmão Nós é o cara Jesus está em cima Irmão É bilheteria total Todo mundo quer você Tirar foto com você Te abraçar Todo mundo quer você Aí depois você olha e fala assim O povo se esqueceu de mim Não, o povo nunca te viu Nunca te lembrou Mas então para que aquele povo Era doido comigo Não era com você Era com quem estava ali você Aleluia 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 Eu sou mais irmão Seu jumentinho de Jesus Do que seu Mustang Do que seu doce Doce de ranja E dos quatro cantos da terra Eu sou mais seu jumentinho de Jesus Do que seu avião desse Que corta o céu Desses grandes empresas Eu sou mais da Aí ele diz assim Olha O diabo sabe Do problema que você pode causar No inferno Aí ele faz a pessoa olhar para baixo Porque o salmista Lá no servidor Ele diz o que Diz o que lá Diz assim Elevo 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 Para onde Ele estava com os olhos Para cima ou para baixo Ele estava com os olhos Para cima ou para baixo Estava para baixo Porque ele diz assim Elevo os meus olhos Quer dizer que a visão dele Não estava para cima A visão dele estava para baixo O diabo fez ele olhar para baixo Porque quem olha para baixo Murmura E quem olha para cima Eleva os meus olhos Para os montes De onde Virá o meu socorro Aí ele mesmo Já faz a resposta Da pergunta dele O meu socorro Vem do Senhor Deus Que criou os céus E também a terra Eita glória Eita glória Eita glória Ele não quer Que você clame Ele quer que você reclame Porque se você clamar É derrota para ele Se você clamar Acabou para o inferno Acabou para Satanás É prejuízo Quando você clama Então ele quer que você reclame Cabeça baixa Mas assim que você levanta os olhos Você começa a entender O que Deus tem na tua vida E o que Deus tem na tua história Por quê? Porque Deus nunca pede Eu posso pecar Você pode pecar Eu posso errar Você pode errar Mas nem eu e nem você É do diabo O diabo não tem vez O diabo não tem vez Eu tive uma grande oportunidade E eu fui pregar nesse lugar E eu estava num culto muito pequeno Uma garagem E Deus usou numa revelação assim tremenda E essa pessoa era Trabalhava A irmã dela trabalhava na casa Da pessoa que revelou E passou-se um Foi dois assim de dias assim A pessoa foi e levou lá Pra um lugar lá E deu uma oportunidade De uma igreja E eu fui lá e preguei Nessa igreja E aí voltei Pra Goiânia Voltei pra Goiânia E o irmão me abençoou Que Falou assim Ó Amparão Você não tem nem roupa pra ir Eu vou te dar uma roupa Aí me deu a roupa Ó que eu cheguei lá Pra pregar O pregador do outro dia Tava com a mesma roupa Que eu Aí o irmão virou pra mim E falou assim Você vai lá no Braz Eu nunca conhecia A primeira vez que eu tinha ido pra São Paulo Igual doido, irmão Vendo aquele avião Olhando Parecia que é trem Caso do Vigou O algodão doce Queria sair do avião não, irmão Queria ficar lá O avião chegou O povo todo doido Pra descer lá Hoje Isso aqui eu saí correndo Se puder parar no céu Para o outro O que eu quero dizer Vai lá, ó Tinha uma hora Que ele falou assim Menos, menos Que eu tava mais alto Que o avião Calma, calma Calma, calma Aí quando eu cheguei lá Ministrar Ministrou Cheguei em casa Pastor, e aí Como é que foi? Eu falei tremendo Foi um negócio assim Sacudiu um negócio todo Jesus é lindo demais Jesus é forte O meu bem mais precioso Faz coisa linda demais Meu amor Eu chamei ele Do meu bem mais precioso Jesus Aí ela pegou E a gente conversando Passou um tempo Aí o telefone tocou Ela falou Bem, não tô entendendo Esse pessoal aqui não Aí o meu irmão pegou E falou assim É, irmão Você foi um irmão Que pregou aqui E tal Com uns gritos Negócios e tal Que assim Tá com a camisa tal Corre e tal Falei, é Eu falei Não, mas Tinha dois Do mesmo jeito Aí eu falei É mesa Eu lembrei É mesa Tinha mesmo É um blazer Tudo Parece que o manequim É um só Aí ele virou Falei assim Você era o da camisa Torta Errada Aí eu falei Varão Como assim Varão Da camisa Torta Errada Tava com os Botão Botuado Errado Aí na hora Eu me lembrei E quando eu cheguei Irmão No hotel lá Pra mim sair Eu olhei Quando eu olhei Eu vi que tava O botão Na hora eu lembrei Aí eu falei Varão É eu mesmo Mas você foi lembrar disso Ele falou Porque como as roupas Eram iguais E pregou os dois No mesmo congresso Aí a gente queria Te agendar Pra pregar No grande nosso congresso Falei No grande congresso Ele falou É Vai pregar Pra tantas mil pessoas E eu cheguei A tremei na hora Falei assim Como é que é Aí ele pegou E falou assim E nós tá atrás Do cara com a camisa errada Aí eu Aí eu olhei assim Falei assim Aí eu fui orar Fui orar com Deus Quando eu fui orar com Deus Deus virou e disse assim Pra mim Até quando você erra Eu acerto Esse Deus é lindo demais Tenha medo de ninguém não Seja você Ninguém te conhece melhor Do que você e Deus Tenha medo de ninguém não Irmão Seja livre Seja livre Seja livre Essa é a igreja Que o inferno não quer encontrar Eu estou nela Que essa madrugada A glória Eita que A glória Pegou Eita Tudo Quando Deus escolhe Alguém de uma forma Excepcional O ambiente Ele tem hora Que ele Do mesmo jeito Que ele tem O desejo Ele também tem o medo E quando Quando eu estava Aqui E até Agradeço aos céus Parece que é a comemoração Do seu aniversário Eu vi Coisas Invertidas Eu vi assim Mesa Baixa Com cadeiras Muito altas Mesas Muito altas Com cadeiras Muito baixas Pratos Muito grandes Com talheres Muito pequenos Pratos Muito pequenos Com talheres Muito grandes Eu perguntei Deus O que é que é isso? Ele diz assim As oportunidades Que tem chegado Até hoje Nela São oportunidades Que vem de mim Mas os homens Não deixam ela chegar Conforme ela tinha que chegar Eu estou separando Para a vida dela Um tempo novo E uma virada Que eu vou fazer Na história dela Eu disse Como será esta virada? Ele disse assim O homem pode até Tentar impedir Ele pode até Tentar fazer O que ele quiser fazer Mas tudo que é meu Tem que descer no lugar Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar A cadeira grande A alta E vou colocar No lugar Com a mesa alta Vou pegar A cadeira pequena E vou colocar No lugar pequeno Vou pegar O talher grande Que está no prato pequeno E vou colocar No prato grande E o talher pequeno Que está no prato grande Eu vou trazer Para o prato pequeno Por que? Porque a mesa pequena É a sua intimidade E Deus quer de você Aquilo que você é Na intimidade Na mesa grande Lá fora Deus quer de você Deus quer de você Quem pode dar glória O inferno Aquela glória De Deus Merece Merece Mas Deus está dizendo A conhecimento Mas é meu É meu É meu Eu não abro mão Do que é meu Eu não jogo fora Do que é meu Eu não rejeito Do que é meu Porque eu sei Quem você é Eu não rejeito Não abro mão Não jogo fora Por que? Porque quem é de Deus Sabe chamar Deus Segunda crônica 714 Se é de Deus Sabe chamar Deus Não fica mandando Figurinha Dizendo que está tristezinho Não fica querendo escutar alguém Para falar não sei o que Para não sei o que lá Não precisa disso Não precisa Não precisa de ficar Papapá pra lá Pra cá O que a fulana falou O que o Beltrán disse O que que disse Não sei o que Porque quem é dele Sabe chamar Deus Se o meu povo 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 Que se chama Que se chama pelo meu nome Eu sei que você sabe Chamar ele Eu sei que você sabe Chamar ele Eu sei que você sabe Chamar ele Vai lá fora e vê Se tem alguma coisa no céu Tem uma mão pequena Como a mão do homem Ele tem cinco dedos Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade É príncipe da paz Quem é dele Sabe chamar Porém Porque quem é meu Sabe me chamar Aí ele ouve do céu Perdoa Sar Transforma Agora pra encerrar E pra arrebentar o inferno É Deus que responde É Deus que anuncia Fala forte Ele é Deus que responde Mas ela é Deus que anuncia Responder no secreto Responder ele Pega você Responde no secreto Só você Ir nele Sabe o que ele está falando E mais ninguém Se você chegar pra pessoa E dizer assim Olha Deus Falou isso aqui Pra falar Eu quando eu Eu cheguei na obra de Deus Deus falava coisas Maravilhosas Comigo No meu quarto Na hora que eu saia Do quarto Pra fora Estava tudo errado Eu falava Rapaz Não foi Deus Não rapaz Novinho na fé Eu falava Deus Mas já me enganou Aí eu fui caminhando E lá na frente Eu vi a coisa Explodida E uma imensidão Tão forte E eu falei Deus que negócio é esse Ele falou Eu não só respondo Eu anuncio Qual é a diferença Da resposta Pra anunciar Resposta é aquela coisa No íntimo Anunciar É horário nobre Fala pro teu irmão assim Você tá preparado Pra entrar no horário nobre Fala assim Você tá preparado Pra viver o momento O momento mais caro Da terra O momento da exaltação De Deus Na tua vida Você tá Você tá Você tá preparado Pra isso Você quer viver isso Nós estamos prontos Mas nós nunca Vamos estar preparados Mas pronto nós estamos Nós temos que estar prontos Preparados Nós não estamos Por que? Você pode pegar um violão De 15 mil dólares 15 mil E aquele violão Tá selado Ele tá o que? Ele tá pronto Pra qualquer um tocar Só que na hora Que o camarada Do músico Vai tocar aquele violão Ele vai fazer o que Com o violão? Ele vai afinar o violão Quer dizer que aquele violão Ele tá pronto Mas ele não tá Preparado Assim somos nós Nós estamos Prontos Mas ainda não estamos Preparados E quem prepara? O Senhor É o Senhor Que prepara Diz assim Eu vim pra resposta Fala forte Eu vim pra resposta Boca de profeta Fala Eu vim pra resposta Eu vim pra resposta E pra anunciar Eu quero ouvir a resposta E eu quero se anunciar E aonde é que Deus fala? Jeremias 33, 3 Clama 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 A mim E responder Tei E Anunciar Tei Coisas grandes Ocultas Profundas Que Que Ninguém Conhece Levanta aí agora Nesses lugares Eta glória Vamos fechar Esse corredor aqui Vamos segurar Nas mãos E agora Fala 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 forte Eu quero Eu quero gerar Em você A vida Que está em mim A partir de hoje Tem pessoas Que não suportarão O barulho que você vai andar Irmão Irmão Você vai receber Tanta unção Aqui hoje Que o seu andar Vai incomodar Pessoas Segunda-feira Quando você chegar lá No trabalho Você começa a andar Lá no lugar Vai ter pessoas Que tem o demônio Dentro dele Vai falar assim Eu não estou suportando O barulho Da sandália Daquela irmã Eu não estou suportando O barulho E o calçado Daquele irmão Você vai chegar no seu carro No lugar É o mesmo carro Irmão Que você tem É a mesma condição Você chegar no lugar Tem pessoas Que vão olhar Para falar assim Eu não estou suportando O barulho Do carro desse irmão Eu não estou suportando Ele sempre quer Aquela vaga Para ele Nunca ninguém Empombou Que você pegou Aquela vaga Mas agora Eles vão empombar Porque você pegou Aquela vaga Tem pessoas Que a partir dessa madrugada Eles não vão suportar O seu sorriso O seu sorriso Vai incomodar Sabe por quê? Porque Deus está te tirando De uma prateleira De baixo Aqui essa madrugada E Ele está subindo você Para uma prateleira De cima Deus está descendo O céu Sobre a tua vida E Deus está descendo O céu Sobre a tua história O negócio aqui Já está incendiado Irmão O lugar está tomado Pelo Espírito Santo De Deus A casa Está completamente Possuída Pelo Espírito Santo De Deus O lugar está tomado Eu sou apenas O amigo do noivo Eu não posso tocar Na noiva Então vem Espírito É forte demais Está impregnado Do Espírito Santo De Deus Começa a dizer mais 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 Amém. 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 O lugar está possuído pelo Espírito Santo. Senhor cheio, 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 Senhor cheio. Senhor cheio, 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 Senhor cheio Fala pra Deus mais 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 E que se arra os céus E que o teu reino vem A nossa fé está O nosso Deus E que se arra os céus E que o teu reino vem A nossa fé está O nosso Deus E que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé está É forte, fala mais 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 E que o teu reino vem a mover A nossa fé está Ai Deus De Deus Iê chuva Iê chuva Iê chuva Iê chuva Pai Pai comece a derramar Sobre a minha vida Comece a derramar Sobre a minha vida Comece a falar Deus Eu quero dominar Eu quero o poder do domínio Eu quero o poder do domínio É muito lindo É muito lindo o que Deus está fazendo aqui Iê chuva Que se arra os céus E que o teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus E que se arra os céus E que o teu reino vem A nossa fé está No nosso Ele vem Ele vem A nossa fé está No outro E que se arra os céus Que o teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus E que se arra os céus E que o teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem Amor vem A nossa fé e esperança Está em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem Amor vem A nossa fé e esperança Está em Deus A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança Jesus Rúh, 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 rúh Ahhhh, ahhhh, ahhhh